A separação geográfica dos dois locais referidos, abrantes e vendas novas, do qual o facto de se estarem a treinar diferentes tipologias de forças, com missões distintas, com objetivos diferentes e, consequentemente, com dois cenários distintos. Embora existam estas duas áreas do exercício, treinando forças distintas, com objetivos distintos, o exercício tem um tronco comum e que é refletido nas seguintes linhas de ação. Montar bases militares nas povoações, permitindo aos militares operar no meio das populações e no meio ambiente urbano, tal como se edifica nas atuais operações em que Portugal participa no quadro dos seus compromissos internacionais. Permite ou permitir a realização de forças reais com os diversos sistemas e armas, incluindo o novo armamento ligeiro do exército. • Empregar de forma integrada forças ligeiras, médias e pesadas. • Praticar a integração multinacional aos baixos escalões, ou seja, que a operação e a interação com os militares dos outros exércitos seja estendida e praticada pelas traças e bolsos oficiais e sargentos jovens. • Integrar a nova capacidade do exército de veículos aéreos não tripulados e permitir a atualização do treino de técnicas, táticas e procedimentos que os conflitos recentes têm regulado como essenciais, como é o caso da defesa contra drones comerciais armados de forma improvisada para a marca de colunas ou a base militares. O exercício Orion 2019 está aí, é o maior exercício anual do exército realizado pelo exército português, em solo nacional, Brigadeiro-General Matos Alves. Que forças estão aqui empenhadas e o que é que destacaria, tendo em conta também que há muitas movimentações de viaturas no âmbito deste exercício em localidades aqui em torno de Santa Margarida, nomeadamente em algumas freguesias do vizinho do Conselho de Abrantes. Este é realmente o grande exercício do exército, bem na sequência de um conjunto de exercícios setoriais que são divididos aos diversos escalões, nomeadamente ao escalão Batalhão, às brigadas e termina com o exercício Orion. Ela envolve realmente um grande número de efetivos, entre as duas áreas, Vendas Novas e aqui a região de Santa Margarida, estão cerca de 1.300 militares e mais de 200 viaturas que estão nestes dois locais. É realmente o volume, não só pela tipologia de número e pela tipologia das viaturas. Aqui vai a operação também logística de grande folgo, digamos, tanto no transporte de algumas viaturas, como também na instalação de algumas bases nestas localidades do Conselho de Abrantes. Margarida realmente há um bom apoio real, um apoio logístico real, nomeadamente com a instalação e a montagem das diversas áreas onde os militares estão instalados, querem vendas novas, querem aqui, e a projeção de muitos meios e de muitos equipamentos. Eu destacava aquilo que tivemos a oportunidade de treinar e de recordar, a projeção de viaturas por dia-fec, uma projeção estratégica que já não era testada há cerca de dez anos e que é uma das formas adequadas para, se necessário, projetar meios de grande uso e de grande peso. As localidades de Alcoa Travessa, Bem Posta, Tramagal, estão nestes últimos dias e vão estar, durante os próximos dias, a conviver com muitos meios militares blindados e muitos militares de vários países. Como é que estão a reagir e qual é o objetivo também desta? A impressão, e aquilo que a gente tem pedido junto das populações, é que tem sido uma experiência também boa para eles, é uma experiência nova. A nossa preocupação, antes de iniciar o exercício, foi uma divulgação muito grande relativamente ao exercício, à tipologia de viaturas e à necessidade de ter alguns cuidados. Essa divulgação foi feita, quer com cartazes, quer com o apoio das autarquias, da Junta da Efetia, até o momento o resultado é positivo, uma vez que não temos a registrar qualquer incidente ou qualquer reclamação da população, eu julgo pelo contrário. É uma experiência também boa para elas e ver aquilo que a gente costuma fazer hoje, porque é que os nossos militares, os militares que são eles, fazem aqui ou onde for necessário em qualquer ponto do mundo. Também destacou a envolvência da sociedade civil ao nível também do ensino superior, Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, o Instituto Politécnico de Tomar. Qual é também o objetivo desta interação? O objetivo é aprendermos a trabalhar juntos, nós militares com civis, com organizações internacionais, com elementos civis e eles também, porque faz parte dos currículos académicos que eles estão a desenvolver, ou as áreas em que eles têm interesse, também ambicionam provavelmente um dia ter oportunidade de um teatro de operações e conviver com militares, nada como saber aquilo que os espera lá. E as novas tecnologias? O Exército está a modernizar-se no sentido de corresponder também aos novos desafios? Que novas tecnologias estão a ser também desenvolvidas, apresentadas, trabalhadas no hábito dos exercícios? Na procura de se modernizar e ir ao encontro das novas necessidades que vão surgir em função dos novos ambientes onde têm de operar. E ultimamente há vários exemplos que podemos dessa modernização, uma nova capacidade de meios aéreas não tripulados, recente, o novo armamento ligeiro, quer a espingarda automática, quer as pistolas e eventualmente, e no futuro breve também, que já começaram a chegar as novas viaturas táticas, ligeiras, para equipar as unidades de exercícios portugueses. O grande exercício final será no Campo Tirta da Tabergarida? O exercício culminará com uma demonstração, onde há várias entidades convidadas e que se vai realizar na próxima sexta-feira. O grande objetivo será aprontar para as missões que se avizinham dos militares portugueses? É preciso eternar as suas forças, a totalidade das suas forças, se possível. Aproveitar-a tão bem, e se há forças de empreendimento, tão bem, para fazer parte do exercício, é mais um exercício, mais um direito que fazem, aquilo que já referi à bocado na minha intervenção. Uma das forças que está aqui, a componente terrestre da FRI, é uma força que em dezembro inicia o seu apontamento para ir cumprir uma missão a partir de 20 de março do próximo ano na República Centro-Africana. Atenção a Natura Atenção a Natura Atenção a Natura